Boa tarde, gente. Boa tarde. Estamos trabalhando aqui hoje. Fiquei meio tristinha, minha planta, ó, enorme, caldecas lindo, ó. Fiquei transplantar, não tive de cuidados e ela apodreceu. Olha, seis galhos, linda, 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 e tem quatro anos. Vou tentar salvar, né? Ó, mas ela tá toda comprometida, mas não assim eu vou tentar salvar, né? Vamos começar os cortes. Vamos começar os cortes das partes afetadas. Esse aqui eu vou ver se eu salvo e faço ainda um enxerto, tá? Ó, já cortei isso aqui, vou tirar o que tiver podre. Aqui é um trabalho de, é uma plástica, é uma cirurgia plástica que eu vou fazer nela. Tomara que dê certo, né? E agora eu vou começar os cortes, tá? As partes podres, olha. Tá? Ó, separando. Vamos lá, começando para a parte maior. Então, começou aqui, ó. Olha como está. Olha, olha como está, ó. É horrível, gente. Mas, acontece, né? Uma planta linda, tá o décimo de nove, com mais de quatro anos. Perdi a planta, não. Não vou perder, não. Eu vou recuperá-la. Agora vai dar um pouco de trabalho, né? Nem que fique só o tronquinho aqui, eu vou fazer uns enxertos, que vão ficar aí bons. Já consegui salvar uma assim. Não é fácil, não, viu? Porque a podridão é terrível. Ó, ó o tamanho do caldex pobre. Tenho que tirar, né? Aquela pedaço enorme, tá? Tá pôr até aqui, gente. O caldex tá pôr até em cima, ó. Então, só, só tanto mesmo, pra ver o que se vai aproveitar, né? Mas eu tô esperançosa, que tem algum pedaço bom, que enraize depois. Aí eu vou pendurar, deixar uns três dias no sol. Certo? Ó, toda porra, gente. Olha, olha a situação. Não é? Tá vendo? Ó, dá pra distanteir até aí, né? Nossa, fazer o quê? Não desceu, né? Ó, olha o tamanho do caldex todo, totalmente. Ó, eita, ele tem um pedaço de todo o caldex. Ó, olha o tamanho do caldex todo podre, enorme, né? A gente não vai chorar, porque não deve chorar cada planta, mas... Olha a tristeza, viu, gente? Essa podridão, a gente pega assim. Olha a tristeza, ó. Eu sinto que é toda a parte podre. Vamos ver o que vai sobrar, né? Se é que vai sobrar alguma coisa, mas eu acho que sim. Com esperança que nem se der um ladinho dela, eu vou reerguer. Não é? Ó. Ó, tô descobrindo aqui toda a parte podre. Olha como tá tudo perdido, tá vendo? Ó, tá uns 5 quilos de caldex. Fazer o quê? Confesso, né? Ah, confesso. Agora, olha o jeito que tá. Aqui também tá tudo tomado. É, parece que não vai ter muita solução não, viu? Vou tirar essa parte aqui lá de baixo. Ó. Não tem jeito, ó. Tá totalmente podre. Totalmente podre. Praticamente, perdi a planta, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos tentar recuperar. A gente tem um pedaço de caldexão. Pra ver se enraiza. Olha, essas raízes tão boas. Aqui e até aqui tão boas, ó. Aqui. E cima. Então, vou tentar tirar tudo isso aqui. Deixa só essa raizinha aqui. Só essa. Pra ver se eu recupero. Só essa raiz aqui, ó. Só essa aqui. Que tá boa, ó. Esse pedaço aqui tá boa, a raiz. Então, vou cortar toda. Vou deixar só esse pedacinho de raiz. Pra ver onde que eu vou recuperar. Se não recuperar, ainda vou cortar uns pedaços dela todinho. Pra poder ver se pega os galhos. Porque ela é linda, linda, linda. É uma roda especial, olha. Tinha um caldexinho lindo, todo arredondado. Vamos ficar triste. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Vamos cortando, tentando fazer o melhor. Nossa, a polisão negra, gente. É como se fosse um câncer na planta. Ela vai devagarzinho, vai atingindo toda a planta. E você fica tentando, né? De todas as formas, salvar. Fica tentando de todas as formas, salvar sem muita fé que vai se dar certo. Mas, vamos tentar, né? Não custa nada. Vamos tentando salvar. Ó. Olha. Ó. Caldexinho embora todo, viu, gente? Ó. Todo poudre. Todo poudre. Totalmente. Ó. Eu vou fazer isso, ó. Vou limpar todinha aqui. Certo? Ó. Vou limpar toda essa cavidade. Vou limpar toda essa cavidade aqui, ó. Pra ver se resta algum pedacinho ainda lá no fundo, sem ser atingido. Aí, se essa coisa tiver pelo menos pedacinho, que parece que tá forte essa raiz, eu tenho esperança que ela ainda, ainda, ainda rebroche. Ó. Ó. Vamos cortando toda a parte doente. Vamos cortando. Nada do que ficar nenhum vestígio de doença. Nenhum vestígio. Vamos tirando. Né? Né? Vamos tirando todo o vestígio de poudre. Olha. Gente, eu tô com um pedacinho, um pouquinho de fé. E vou salvá-la. Sabe? Um pouquinho. Porque já estão vendo aqui a parte durinha aqui, ó. Ó. Isso aqui pode ser que raiz. Essa raiz não tá podre. Isso aqui, ó. Embora eu tenha cortado aqui um pedacinho, aqui eu colo. Não tá podre nem essa, nem essa. Então, se tem duas raízes assim, gente, ó. Essa e essa só. Daquele caldex todo. Duas raizinhas boas, não tem esperança, né? Aqui eu vou tirar esse pedaço de poudre também, ó. Ó. Vou tirar esse pedaço de poudre também, ó. Viu? Menina que arraso, hein? Tem que ter paciência. Demora um pouco o vídeo, mas tem que fazer isso, né? Ó. Ó. Tá poudre aqui em cima, ó. Ó. Vamos tirando. Vamos cortando. Com paciência. Muita paciência. Se não, não dá certo. Ó. Esse aqui parece que não tem, não tem salvação pra ele. Tem que cortar. Ó. Esse galho aqui, tá poudre. Tá em cima. Esse recortei, ó. Tá? Não teve jeito. Eu vou fazer os enxergos aqui. Vou cortar aqui esse pedaço também, ele tá poudre. Tá poudre. Podre. Tá subindo já, ó. Aqui parou. Parece que só veio até aqui a podridão. Até aqui, sim. Então, esse pedaço aqui, ó. Já dá pra você fazer o enxerto ou colocar pra pegar, fazer a muda. Ó. Onde já tem restígio, ó. Tá vendo? Totalmente tomado, ó. 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 Tá vendo? O podridão já subiu até pros galhos. Perdi a planta. Perdi metade da planta. Vamos tentar. Vamos lá, gente. Vamos salvar o restinho que tem aqui, ó. Certo? Onde tem sinal de podridão. Corta-se, né? Sinal de podridão. Corta-se, tá? Ó. Não tem como deixar. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Tem que tirar. Ó. Vamos ver, né, gente? Vamos ver. Vamos ver se eu salvo ou não. Vamos ver se ela vai ter jeito. Ó. Esse aqui tá faltando, impregnando. Já o outro galho, ó. Eu tirei. Ó. Esse galho aqui eu não vou arrancar. Tá vendo? Aqui foi debelada a podridão. Aqui não tem mais. Então, vamos estucando aqui, ó. Vamos tirando por aqui essas partes. Doentes. Vamos cortando. Sem pena. É necessário para o resto. Ó. Tá vendo? Olha a doença que dá, ó. Tem que fazer. Não tem jeito nenhum. Aqui, ó. A raizinha não tá doente, não. Graças a Deus. Tá sabia a raiz, ó. Essa raiz. Então, tem solução para ela ainda. Vamos ver até onde vai. Gente, o vídeo é longo. Mas, não tem como fazer um vídeo pequeno assim, não. Viu? Isso aqui é uma cirurgia de alto pop. Ó. Ó. Isso aqui é uma cirurgia de alto pop em rosa do deserto. Enquanto tiver doença, tem que tirar. Ó. 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 Pronto. Ó. Chegou aqui, ela parou. Tá vendo? Olha. Então, tirei toda a podridão. Deu vestígio aqui, vou tirar também. Não vou deixar vestígio. Vou tentar, né? Vamos tentar. Vamos tentar. Ó. 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 é vestígio, nós vamos tirando, tá? Não posso deixar nenhum vestígio, tá? Ó, essa eu tive que arrancar, esse galho eu tive que tirar, teve jeito, ó, tá impregnado já, né? E aqui eu vou tentar fazer mudas, mudas e enxertos, tá bom? Boto pra secar, certo? E faço mudas e enxertos, olha aqui, gente, ó, mas o que der pra salvar, eu vou salvar, né? Vamos ver. Se der pra salvar, a gente salva, porque não derra de cor, tá bom? Ó, vamos ver até onde vai aqui, ó, ia subindo a doença, subindo, tá vendo? Ó, vamos descascando pra ver, tem problema não, tem que descascar, gente, pra tirar a podridão. Ó, desculpem aí, gente, o vídeo longo, mas eu tive que fazer assim, né? Olha o jeito, já. Ó, e aqui tá quente indo, ó, doença. Podridão! Vamos lá, vamos à cirurgia. Olha, gente, tem que cortar o coração, né? Você tem que fazer. Olha, tá vendo? Aqui ela parou, né? Então aqui tem chance ela pegar, vamos ver aqui. Eu ponho cola, bastante cola, praticamente um tubo de cola, boto no sol, tá? Deixo secar e vou tentar recuperar. Ó, ó. Não pode deixar nenhum vestígio, por menor que seja, de podridão, de jeito nenhum. Se deixar, ela vai subir, 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 ó. Aqui nesse galho tem vestígio, olha aqui, ó, gente, vestígio de podridão, ó. Vou fazer, ó. Ó. Tô cortando, certo, até não ter mais nenhum vestígio. Ó. Pronto. E aqui tem vestígio ainda? Tem. Não vai sair esse galho, com certeza. Ó. Vestígio de doença aqui ainda, vendo? Então eu vou tirar ele. Não tem como deixar, gente, olha. Não tem como deixar, ó. Ó. A doença subir nos galhos, ó. Era uma questão de dias pra morrer, né? Então, o que eu salvar de galho, tá bom, né? É uma pena, mas às vezes eu não sei fazer isso. Olha aqui, ó. Já tirei esses pedaços pra tentar fazer novas mudas. E aqui tem essas raízes, como eu falei, e essa raiz que não foi afetada. Então, vou deixar esses pedacinho aqui. O que ficar eu deixo com a raiz, tá? Vamos ver aqui. Aqui tem podridão, ó. Podridão, gente. Que arraso. Vamos ver se fica, né? Ilumina a raiz. Vamos ver se fica. Vamos ficar paciente. Tô tentando tudo pra salvar. Tudo. Olha. Aqui já tem pouca... Essa raiz tá quase boa. Eu te falei pra vocês, ó. Tem só esse pontinho aqui agora. Vamos ver? A gente tira esse pontinho aqui. Totalmente. Ó. Que alegria. Tá vendo, gente? Quando você alegra com as pequenas coisas. Olha. Tá aqui ainda. Vamos aprofundar a faca. Certo? Não tenha pena de cortar. Porque tem que cortar. Nem que fique só um pedacinho. Olha. Tamanho... Aqui tem uma ferida ainda. É podridão aqui ainda. Tomara que não tenha atingido toda a raiz. Ei. Parece que atingiu a raiz toda. Vamos ver. Vamos ver. Olha. Olha, gente. Olha aqui o serviço, ó. 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 Viu? É praticamente impossível, né? Ela sobreviver. Mas vamos tentar. Enquanto tiver um restinho de tecido bom. Eu vou... Extirpar o mal. Olha. Tirei. Oh. Graças a Deus. Se fosse a raiz. Tá vendo? Mas aqui tem um pedacinho ali de podridão. Tá? Aqui, ó. Nesta raiz. Tá vendo? Ó. Tem um pouquinho. Então, eu corto aqui. Ó. Pronto. Certo. E aqui tem um restinho ali de doença. Ó. Tá aqui. Esse galinho aqui. Não posso deixar, né? Então, vou tentar tirar assim. Pra ver se tem tecido bom embaixo. Ó. Vamos tirando. Todo o tecido doente. Tirei. Agora, vamos ver aqui. Ó. Tem a pena não, hein? Tem a medo não. Se morrer, morreu. Faz o quê, né? A gente tá tentando, né? É uma cirurgia de grande risco. De alto risco mesmo. Tá? Ó. 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 Tá vendo? Aqui ainda tá podre aqui dentro. Tem o que tirar. Ó. Muito, muito. Mas não posso deixar assim. Ó. Não posso deixar assim, ó. Um podridão. Nenhum vestígio. Ó. Podridão aqui, tá vendo? Ó. Vamos ver se tem vestígio ainda. Ó o que ficou. O que restou daquela planta de seis gais. Só esse aqui. Tem essa raiz. Tem essa raiz. Já apertei aqui. Não tem podridão. Tá? Então, eu vou tentar salvá-la assim. Plantar. Certo? Esses três galinhas aqui. Vamos secar primeiro. Deixa secar primeiro. Certo? E vamos olhar se tem ponto ainda aqui por dentro. Não tem podridão. E algum pontinho aqui dentro. Do pontinho aqui dentro, ó. Tem que ser retirado. Deixa eu ver. Tirar essa casca, né? Tirar essa casca. Pra ver se tem ponto de podridão. Não tem jeito. Gente, que trabalhando, hein? Cirurgia, né? Sem nunca ter estudado. Mas tem que tentar, né? Tem que tentar. Olha. Já tem podridão nesse galho, ó. Olha aqui, ó. Que podridão ainda. Subindo, ó. Vamos cortando, né? Vamos ver até onde vai. Ó. Ó. Certo? Agora o que vamos fazer com ele? Eu vou lavar totalmente. Colocar no sol. Não sei se valeu a pena não, viu gente? Mas sempre vale a pena salvar alguma coisa, né? Muita gente jogaria fora, ou então ficaria chorando pitangas. Não. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar delas. Tem que cuidar. Ó. Ó. Não tem nenhum sinalzinho de podridão. Se quiser, tira. Tira. Qualquer sinal de doença, você vai tirando. Vai descartando. Você não quer uma planta saudável? Não quer? Então. Esse é o único jeito de você salvar essa planta. Que é uma planta lindíssima. De semente. Que tinha 5 ou 6 anos. Nem sei mais. Estava num vaso grande. Que transplantar, eu acho que feria a raiz. E não percebi. Ó. Pronto. Totalmente limpa. Nada. Aqui não tem um pedacinho. Olha. Tá vendo aqui? Ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó. Deixa eu ver. Tô procurando com todo vestígio de podridão, viu gente? Qualquer vestígio tem que ser descartado. Agora eu vou dar uma lavada nela. Tá? Olha o tanto material que eu tirei nela. Olha o déxceler como era grande, gente. Tanto de material que eu tirei tirado. Tá vendo? Agora vamos limpar isso aqui. Os gatos vão tentar fazer alguma coisa com eles. Pra não perdê-los, né? Vou colocá-los na areia grossa. Hoje não. Deixa eu murchar primeiro. Vou colocá-los na areia grossa. E tentar salvar minha planta. Agora vamos botar cola nela, né? Primeiro botar cola. Ó. Cola. Tá? Vamos espalhar a cola. Um palito. Cola, certo? Ó. Cola aqui também. Ó. Cola. E aí, tem que jogar cola mesmo. Viu, gente? Ó. Muita cola. Certo? Pra isolar. Ó. Bastante cola. Onde tiver ferimento, você vai colar. Ó. Tá vendo? Agora vamos aqui pra o âmago. Primeiro eu coloquei essa raiz, ó. Quase solta a raiz aqui. Ó. Isso aqui eu vou colar essa raiz. Tá vendo? Ó. Cola. Tá? Ó. Cola. Cola aqui também. Ó. É o jeito, né? Cheio de cola. Aí, ó. Essa cola aqui, ó. 793 instantânea. Tá? Você vai espalhando a cola. Tá? Aí, você põe ela no sol. Tá? Põe no sol. Pra secar um pouquinho. Depois, você enterra só isso aqui. Só. É isso até aqui, ó. Isso aqui fica todo fora. Vai plantar só até aqui. Certo? Não vai plantar essa planta toda até aqui. Ela vai morrer. Vai plantar só essas raizinhas. Pra ver se elas reagem, né? Vou colocar na areia grossa. Tá? E assim que ela começar a brotar, aí eu faço um vídeo pra vocês. Tá bom? Então, olha aqui, gente. O tanto material que eu tirei. Tá? Ó. Eu talvez que ela tenha 6 anos. Restou só isso aqui. E eu tentei. Tô tentando salvar e vou conseguir. Tá? Assim que ela reagir, eu faço um vídeo pra vocês. Três perninhas ainda, né? Tem esperança, né, gente? Agora eu vou colocar um pouquinho no sol. Pra secar um pouquinho no sol. Certo? E vou deixar essas aqui secar também no sol. Pra fazer a estaca, tá? Fazer a estaca. Tem um restinho de doença. A gente vai olhando, vai tirando. Certo? Aí você faz as estacas, legal. Não perde totalmente a sua planta, né? Vamos tentar. Pronto. Esse é o resultado, gente. Tchau. Gente, eu vou bastante. Eu fiz, ó. Depois eu vou lavar todinha. Olha aqui, ó. O tanto do material. Certo? Da podridão. O caldeco é um balde cheio. É uma pena, mas teve que ser feito esse trabalho pra não perder totalmente a planta. Viu, gente? É assim que a gente faz. Quando a planta do extra tem carinho e amor por elas, né? Você vai procurando o meio. Deixar pelo menos um soco de vida. E o soco de vida dela são essas raizinhas aqui. Tá? É a única esperança dela ir pra frente são essas raizinhas aqui. Tá? Então, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.